algumas peças em crochê feitas por mim essas são algumas saídas de praia algumas não todas né esse é o macaquinho algumas não são criação minhas né mas eu fiz é isso aí esses são vestidos esse é o azul que tem a videoaula eu acho todos muito bonitos esse é lindo pessoal agora algumas peças de frio também que eu fiz agora são as blusinhas essa é uma bolsa que eu fiz o chapéu que tem videoaula esse é um biquíni que eu fiz pra mim faz tempinho já e tem mais pessoal aqui eu dei pra minha filha dei pra minha nora presentei elas né mas tem mais coisa ainda guardada que eu não achei depois eu vou postando aos poucos e esses daqui pessoal são os vestidinhos que eu mando fazer na costureira que eu não tenho habilidade para costura eu mando fazer pra usar por baixo ó eles são em viscolaicra bem fininha gostosa não esquenta não esquenta o branquinho também ó tudo em viscolaicra e o rosinha também que eu mandei fazer pra usar aquele vestido goiaba na realidade ele não é rosa ele é um tom de goiaba é isso aí pessoal espero que vocês gostem né e se inscrevam aí no meu canal dá um joinha pra mim e ative o sininho que assim que eu for postando vídeos novos o youtube vai avisando vocês tá bom um beijão e até a próxima fiquem com Deus